Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, mano. Tem um vídeo aqui, mas tem versão estendida, mano. Calma aí, eu tenho que ver isso aqui, velho. Ow! Desculpa, gente, mas dá esse ad pra vocês. Calma aí, tem mais, velho? Tem, 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 sim, tem, sim, eu acho que tem. Ah, não, é o mesmo vídeo, mas vamos ver de novo, velho, família. Ó, vamos ver, vão acompanhando comigo, tá? Vão acompanhando comigo. Vou botar até no mudo, porque não tem que ter som, né? A imagem já fala por si só, né? Vamos lá, vamos lá, acompanha essa aqui junto. Daqui a pouco aparece a Coreia do Sul aí. Calma aí, eu tenho que ver isso aqui, então. Ó, o Japão tá lá em cima, né? Lá em cima, sabendo bem como os japoneses acrescentaram o dinheiro. Você vê que os países, tipo, mais ricos assim, eles começaram a largar essa parada? Ah lá, largou muito. Tipo, desceu muito esses países de primeiro mundo, né? Comparação que começou, né? Doideira, né, cara? Olha que doido isso. Japão, Vietnã, Vietnã, velho. Quem imaginaria, né? Que um dia... Mas olha que bizarro. Os países mais financeiramente piores estão bem altos, né? Mas Japão não é. Desculpa. América, África do Sul, Vietnã. Tailândia, doideira, né? Índia. Índia é grande agora, hoje em dia é um pouco maior. Mas antigamente, dormidoso era nada, né? É, era rato. Turquia, mano. O que é Turquia? Acho que o Turquia não é mais que o Brasil, não. Ou é? Deve ser, né? Só de ser na Europa já é 90% melhor que o Brasil, né? Deve ser, né? Eu tenho essa impressão. Peru, velho. Doideira, né, cara? Peru. Quem imaginaria que o Peru estaria lá em cima? Doideira, né? Ninguém imaginaria uma parada dessa. Mano, mas o Brasil, ele não disputa. Mano, o Brasil, ele não tem uma disputa. Ele só vai. É bizonho, ó. 2014. Olha isso aqui. Mano, o Brasil, ele não tem um concorrente. Ele não tem um inimigo. Ele é soberano, mano. Mano, o gráfico de baixo daqui, vai só surgir o Brasil. O Brasil só vai pra cima. Olha o bizarro. Olha a bizarrice, família. Olha isso. Ó, ó. Vai olhando o Brasil. Olha lá. A Coreia do Sul não aparece, não. Não aparece de jeito nenhum. É só o Japão, ele vai descendo. O Japão já tá indo lá pra baixo. Ih, começou o Brasil. Começou de pequenininho, ó. 2015, eu acho que tá ali, ó. Acho que não dá pra ver porque ele tá abaixo do Argentina. Mas da África do... Coreia do Sul não tem, não. Chegou a ter, não. Caraca, mano. Isso aqui é muito bizonho, mano. Olha isso. Ó, ó. 2016, tá vindo. Ah, eu acho que tava ali, ó. O Brasil tava ali, ó. Abaixo da Argentina. Aí depois começou a crescer. É, 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 é. Ah lá, 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 lá. Eu acho que é esse. Ou não. O Brasil vai vir depois. 16? Cadê? Deixa eu ver se é esse. Eu acho que é. É, é. O Brasil começou bem baixinho. Abaixo da Argentina, eu acho. Ou não. Ou o Brasil apareceu como novo ali. É, é difícil ver se tem esse gráfico aqui. Na parte das linhas aqui que tá correndo aqui da, da parte de baixo. Tô até tendo uma concentração pra ver, né. Da onde o Brasil cresceu. Mano, o Brasil começou em 2017 aqui, ó. E já começou com 3.78 milhões. Já começou. E vamos ver se expande-se, ó. Vai, Brasil! Tão, 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 tão. Essa família é muito unida. Vou contar errado pra não dar flag, tá? Felicidade e amor. Tão, 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 tão. Olha que bizonho. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ele tava normal até 2018, ó. Aí 2019 ele faz isso aqui, ó. Olha isso, olha isso. Mano. Caraca, se o Brasil fosse um foguete, mano, a gente já tinha, já tava em Marte, já tava em Marte colonizando há muito tempo, mano. Olha isso aqui, velho, ó. Bau, 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 bau. Os outros tão tentando, mano, tão tentando, mas o Brasil fala, não, quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quero apostar no Flamengo. Quero botar na carta da UFC. O Gordon com o anel, com o anel do cassino aqui no dedo, velho. Quero crescer. Quero crescimento. Me desça, meu precioso, meu precioso. Primeiro, mano, e ele veio lutando. E, e, mano, ali é pau a pau, mano, e ele só crescendo, só crescendo. Quando, quando, quando o Reino Unido ficou com medo, mano, ele falou, ele entregou a toalha. Quando o Brasil veio, mano, é potência, né? Não tem jeito ali, ó. Quando veio, mano, isso aqui é governo, mano. Posso falar uma coisa? Você pode ser contra. Eu sou contra também. Mas, pô, 2019 começou tudo. É o ano que a gente cresceu mais aqui, mano. Uma salva de palmas pro governo Bolsonaro. Parabéns, mano. Esse crescimento, mano. Só um governo conseguiu, na história desse Brasil, crescer um número de bets nesse Brasil. Bota a tua bandeirinha aí agora, agora. Bota a sua bandeira. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Cadê a sua bandeira? Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Aí, ó. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Nós não somos o segundo, não. Nós estamos no topo, no crescimento. Cresce, cresce. Fica uma torcida. Vai, vai, vai. Que 7x1? Cadê a Alemanha? Cadê a Alemanha no 7x1? Tá no décimo segundo lugar. Tá amargado, lá embaixo. E Brasil, ó. Lá no topo, ó. Eu só quero o número 1, galera. Só quero o número 1. E quando veio a pandemia, o Brasil falou. Não, mano. Eu tô em casa. Eu não sei como gastar meu dinheiro. Eu vou guardar com recursos. Fazer uma carteira digital, sei lá. Botar renda fixa. Não, mano. Eu vou botar no Curitiba contra o Corinthians. Eu vou ganhar. Val. Vai. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Sabe o que é engraçado? Essas bets aqui cresceram no Brasil muito grande, infelizmente, na pandemia. Sendo que o futebol no mundo deu uma paradinha. Olha que bizunho isso. É doido isso? Então, me faz querer pensar em quê? E esse acesso e uso em sites esportivos também se deve a cassinos, tá? Na minha cabeça. Porque ele conta o que foi quantificado em tudo. Em sites de apostas esportivas. Mas lá também tem cassino. Então, eu acredito que tenha contado cassino aqui também, tá? Eu posso ser ignorante. Mas eu tô imaginando esse cenário. Mas isso aí remete a outro pensamento, né? O cara pensou. Caraca, mano. Vou botar nesse tigrinho, mano. Vem, tigrinho. Vai, tigrinho. Vai, tigrinho. Vai, vai. Vai, tigrinho. Sobe, tigrinho. Vai, vai. Vai, tigrinho. Vai, tigrinho. Vai, tigrinho. Vai, tigrão. Vai, tigrão. Vai, tigrão. Sobe. Sobe, 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 sobe. Ó o funkzinho lá do cassino, vai, 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 Felipe Neto, eu escolhi a Blaze, vai, 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 vai. Sobe, garoto. Papá, 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 vai, doutora Deolane, vai. Pô, mano, tu esquece, garoto, esquece, estouramos a boca do balão, mano, nós somos no primeiro lugar, com muito amor, mano. Isso foi construído com muito trabalho, com muito, com muita determinação, mano. Mano, a gente foi até lá e falou, mano, eu quero me fuder com o meu dinheiro, eu fui lá e fiz isso, caraca, que país do mundo teria essa coragem, teria esse culhão de chegar lá e falar, mano, eu vou me fuder nessa porra aqui, eu vou ser um fudido, caralho. Consegui, mano, me fudir aqui nessa porra. Foda-se, eu sou brasileiro, caralho. Ninguém faz isso, ninguém tem essa coragem. Ninguém tem esse tesão de ir lá e falar, mano, eu quero me fuder e foda-se. A gente tem. Eu tinha até um bagulho de afiliado aqui, aí eu cortei porque eu vi um vídeo donando, aí eu pensei, refleti, mano, isso aqui, eu não me sinto bem em fazer isso aqui, tá ligado? Aí eu cortei, parei de fazer. Mas eu cheguei a fazer, mas eu nunca ganhei dinheiro com isso, porque ninguém se inscrevia no meu link, né, pra eu ganhar alguma coisa como um afiliado assim, por assim dizer, porque eu acho que isso, todo mundo é público, né, quem divulga ganha pela perda, né, isso é lógico, tá? Todo mundo que conhece coisa de afiliado sabe como que é. Se você for pesquisar em site, o que é afiliado de casa de aposta? Você vai ter essa informação, isso não é uma coisa que eu tô explanando, uma casa de aposta é uma coisa pública, né? Isso é lógico, todo mundo sabe disso, né? Os grandes influenciadores também, alguns deles, tá? Grandes influenciadores também tem isso, tá? Não todos, alguns deles tem. De questão de, se o cara perder pelo link dele, ele ganhar uma grana. Isso, pô gente, isso é lógico, isso não é uma maldade, né? É aquilo normal, pra poder atrair a casa de aposta por si só, né? E o cara tem uma vantagem através de um bônus que ele vai ter, através da sua perda, isso é lógico. Mas aqui a gente consome muito, né, cara? Doideira isso, né? Pensar nisso. Acho que a gente não tem... Acho que a gente devia ter isso, eu acho. Porque a gente não tem mental psicológico, financeiro, pra poder utilizar qualquer tipo de coisa. E o brasileiro é inconsequente. Muitas coisas. Então, acho que para o país que temos no momento, acho que não é saudável fazer isso, sacou? Entendeu? A gente não tem maturidade pra tomadas dessas decisões, sacou? Acho que não condiz com o brasileiro. Tipo, ah, vou tomar essa decisão aqui. O brasileiro não sabe ter essas decisões corretas, sabe? É o que eu acho, minha opinião. Quero a opinião de vocês aí também nos comentários. Da live e do vídeo também, beleza? Bora.